Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius de Souza, eu sou CEO da Trader de Sucesso. Estamos aqui no evento do Acelerador Digital. Estou aqui bem entusiasmado com o evento, nunca tinha participado no evento dessa magnitude. O Pedro Quitanilha, junto com a equipe, está de parabéns com esse evento. Bem, eu acredito que através desse evento e através do Acelerador Digital, o nosso negócio pode se tornar um negócio mais palpável, um negócio mais visual dentro da internet. Eu agradeço desde já o pessoal que está nos apoiando e agradeço por esse evento. Estamos tendo a oportunidade de aprender coisas que eu nunca aprendi. Grande abraço, pessoal.